Salve, salve galera! Eu me chamo Jason Fernandes e para o vídeo de hoje eu trouxe uma seleção de solos de violão do meio gospel, tá? E independente se você for músico ou não, eu tenho certeza que você já ouviu algum desses solos que eu trouxe aqui pro canal, beleza? Desde já galera, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, isso ajuda muito no crescimento do canal e é claro, deixe aí nos comentários alguma sugestão de algum solo de violão do meio gospel que você acha que deveria estar nessa lista. Quem sabe aí eu não faço uma nova lista e traga aqui pro canal. Então, vamos para os solos! Se inscreva no canal! 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 Se inscreva no canal!